Mãe da canazinha que eu vou, dentro do casamento de ar Mãe da canazinha que eu vou, virado em nenhum gol Mãe da canazinha que eu vou, pois no mercado municipal Mãe da canazinha que eu vou, depois eu vou nessa garapa Mãe da canazinha que eu vou, esse senhor meu camarada Mãe da canazinha que eu vou, dentro do seu quilô Mãe da canazinha que eu vou, eu fui, eu vou Mãe da canazinha que eu vou, dentro do seu quilô Mãe da canazinha que eu vou, eu vou, você amanhã eu vou Música 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 Obrigado.